Aqui é a chegada do posto Marajó e Aparecida de Goiânia, não sei se é Marajó, ainda era Marajó, acho que é ainda. Aqui ó, é o posto Marajó aqui e Aparecida de Goiânia. Aqui é Aparecida de Goiânia, estamos no perito urbano aqui agora, pessoal, são 18 horas e 4 minutos, né? Na frente já é a Suécia, vamos, vamos fazer a travessia do perito urbano de Aparecida de Goiânia e Goiânia, beleza, pessoal?